O momento importante aqui do nosso programa é quando nós paramos para fazer reflexões. Reflexões do nosso mundo cotidiano, do nosso mundo tão rápido, tão dinâmico e tão pesado. Por isso que a gente sempre começou a querer, depois de um tempinho de fazer no programa, trazer aqui, junto com a Angela Romite, que é sempre a nossa... Ela sempre está imbuída de trazer temas para a gente fazer essa reflexão. Nós vamos tratar hoje sobre questões sobre o bem-estar material e a felicidade. São coisas antagônicas que caminham juntos, por incrível que pareça. Na verdade, as pessoas acham que precisam de uma para ter a outra. E é isso que a gente vai debater aqui, na visão do Platão, de Platão, de Nietzsche, entre outros grandes filósofos. Isso fica aqui em encargo da Angela. Angela, obrigado por estar aqui e comparecer de novo no nosso programa. Eu que agradeço. É a terapia dos tempos atuais, só que vistas à luz de filósofos antigos. É. Nós estamos aqui com um livro do Giovanni Reale, que é o Saber dos Antigos, Terapia para os Tempos Atuais. E nós vamos começar a conversar, que ele fala aqui no capítulo 4, sobre o bem-estar. O bem-estar. E essas reflexões já foram trazidas pelo Platão, por exemplo, lá atrás. E a gente tem que entender como era a sociedade que se compunha naquele momento. E o ser humano não muda muito. E essas reflexões foram feitas antes de Cristo. E passamos aí, e nós temos enfrentado os mesmos problemas, acrescidos de tecnologia, guerras e tudo mais, né? É. Por mais que a modernidade seja algo tido como um grande diferencial, no fundo a alma permanece a mesma. E as questões voltadas à alma, estudadas pela filosofia antiga, atualmente há uma divisão aí com psicologia, mas estudadas pela filosofia antiga, elas nos trazem um certo auxílio. E, principalmente, um norte, para que nós encontremos pontos de intersecção, pontos em comum, que possamos utilizar no dia a dia e verificar se, de alguma forma, encontramos a harmonia dessa alma, que é o que o fim todos buscamos. Tem três pontos aqui que são importantes, que eles se complementam. Nós estamos falando de Platão, que é a Idade Antiga. Nós temos Santo Agostinho na Idade Média. E temos Nietzsche na Idade Moderna, no século XIX. Eles têm três pontos importantes que o Platão faz uma reflexão lá atrás, na Idade Antiga. Santo Agostinho faz uma reflexão sobre a Igreja na Idade Média. E aí, naquele momento que ele entendia que a Igreja estava no ganho, estava maior e tudo mais. E aí você tem ali, depois, você tem Nietzsche criticando, e aí ele soltou o cérebro, a frase que as pessoas interpretam mal, de o Deus está morto. Então, se tivermos Spinoza lá no século XVI, mas vamos pular o Spinoza. O Nietzsche faz toda a roupagem dele, é que ele acreditava que a sociedade ocidental estava prejudicada. Por quê? Se as pessoas valorizavam muito mais o teu status em ser, e que tudo que foi criado em razão da religião, naquele momento, estava prejudicada porque as pessoas queriam ser, queriam ter, queriam levar para o outro lado e tudo mais. Então, ele fez uma crítica toda. Ele fala sobre... Depois ele faz ali uma... Assim fala o Zaratruz, ele fala numa perspectiva de uma sociedade melhor, onde as pessoas podiam se interagir e tratar os outros melhores e tudo mais. Foi mal compreendido, até os nazistas fizeram uma questão do super-homem lá dele. Mas, enfim, o que importa para a gente, a discussão desde o Platão é como que a gente imagina... Como a pessoa cai nessa armadilha do ter sobre o ser? É a pressão do mundo? Mas, se você olhar bem, o mundo sempre pressionou para a pessoa ter. Mas a gente sai dessas questões. Acho que eu não tenho essa resposta. Acho que ninguém tem. Mas, se a gente investiga aí os nossos antigos sábios, a gente encontra algumas pistas que me parecem bastante razoáveis. Nesse livro, em especial nesse capítulo de livro, a gente verifica a citação de Platão associando a felicidade com satisfação de desejos, não Platão considerando isso, mas num diálogo daqueles platônicos, Platão perguntando, indagando, seria a felicidade a satisfação dos desejos? E a gente tem como resposta que não. Por quê? Ele até faz uma associação muito engraçada, que ele coloca, bom, se felicidade for a associação dos desejos, então, se eu tiver uma grande coceira e eu ficar me coçando eternamente, eu serei feliz? Não. Então, a resposta é, felicidade não está na satisfação dos desejos. Portanto, de onde está a felicidade? E aí eles voltam, nesse capítulo de livro a gente verifica isso, eles voltam a um conceito, inclusive pré-socrático, de felicidade, trazendo que na Grécia Antiga, a felicidade é associada com a questão espiritual. E hoje, num conceito moderno de felicidade, a gente olha para o outro, o outro como espelho, e a gente entende que felicidade é ter. Então, nós invejamos aquele outro que tem coisas, crendo que se a gente tivesse-as, nós, na verdade, teríamos a felicidade. Só que a grande verdade é que aqueles que têm muito e vêm nos contar, tem um exemplo clássico, não sei nem se é verdade, de Jim Carrey falando que eu gostaria um dia que todos tivessem o dinheiro que eu tenho para perceber que isso não traz a felicidade. Então, trazendo, portanto, um sentido oposto, em que a felicidade e os bens materiais não são sinônimos. A felicidade como, portanto, algo interior, algo voltado para um equilíbrio, uma harmonia de alma. Eu acredito que isso se reflete em alguns pontos, a sede de ter é uma coisa antiga. É uma sede antiga, desde o conquistador... É animal, é extintivo. É, quando você tinha um... Se você estava em uma sociedade lá no século XVI, que, aliás, um pouquinho mais para frente, lá da burguesia, aliás, um pouco... E aí as pessoas se compunham, e tinha um açougue, quem não tinha queria ter o açougue. E aí tinha... Hoje há uma adição a isso. Primeiro que nós temos uma população, assim, volumosa, e depois há um problema. Hoje você tem criações de mecanismo como rede social, que você vê essa pessoa. Então, essa pessoa, antigamente, você ia até o lugar físico que ela trabalhava e o que ela tinha em volta. Olha, eu tenho isso. Eu tinha um cavalo, eu tinha um carro, eu tinha um castelo, eu tinha uma mansão. E a pessoa falou, olha, passava em frente, mas ela não tinha contato. Contato, visual. Hoje, as redes sociais, elas refletem o Instagram, por exemplo, ela reflete perspectivas. Propositalmente acionam os nossos gatilhos. Exatamente. E quem está mostrando e quem está vendo, às vezes os dois são infelizes. Sim, com certeza, né? Ou a grande maioria das vezes. É, um que está mostrando demais. Que precisa mostrar demais, provavelmente, para ser aceito. E o outro que está querendo muito. Então, você tem uma sociedade doente, uma sociedade que foi clausurada na pandemia e todos esses gatilhos foram acionados demais. Propositalmente. E o mais absurdo é propositalmente acionados para que todos, na verdade, sejamos uma sociedade com doença mental, doente. Uma sociedade de consumo. E hoje, você tem que tomar cuidado da palavra porque as pessoas podem imaginar que isso são questões ideológicas. Isso não tem nada a ver com capitalismo ou socialismo, nada. Isso aí, até porque a tecnologia hoje é para todos. Então, nós temos uma relação muito de consumo e muito onde as pessoas precisam ser... O tempo todo, elas precisam ter. E, às vezes, não cabe no bolso, as pessoas entram em depressão. Não é a mais bonita, não é a mais legal, não é a mais rica. E aí... No fundo, é um grande vazio interno que está presente em todos nós. Não é exclusivo de quem está vendo e invejando, de alguma forma, aquilo que o outro mostra. É um vazio que está presente em todos e é um vazio que há de ser preenchido com algo espiritual. E cada um vai colocar, encaixar aí o algo espiritual dentro do que entende como fé. Mas a Angela tem uma indagação que é sempre uma coisa que não sai da minha cabeça. Se isso está aqui, o saber dos antigos, está escrito há tanto tempo, se isso está aqui há tanto tempo, você fala, nossa, é isso. Não, mas isso aqui tem 5 mil anos. Isso é um problema eterno da sociedade mundial. Do indivíduo, desde que o mundo, o homem, começou a se entender e escrever, ele tem esse problema, porque você não teria o saber dos antigos. Sim. Então, se você vai a Sócrates, se você vai a Platão, se você vai a Spinoza, vai a Kant, vai a qualquer um desses, que são caras que trazem uma reflexão da sociedade, como é que a gente imagina? Porque há uma disfunção completamente da sociedade, principalmente adicionada à informação. Hoje é mais difícil. nós fizemos uma entrevista sobre a dificuldade do estagiário hoje, porque na nossa época a gente ia lá, a gente aprendia na marra, tomava bronca e tudo mais, e hoje não tem, e aí só tem uma visão. Esse é um problema muito sério, você só tem a visão e o pensamento. Eu quero ter, eu posso ter, eu quero viajar, eu quero estudo. E aí a minha vida é real, eu olho, não é assim. E aí é uma complexidade, é um ancestral. E aí a religiosidade, ela vem para isso. Só que aí você vê um mundo também onde a religiosidade é colocada como disputa. Então, o que é algo para me amparar, ela é disputa, porque um fala mal do outro, e hoje fica mais claro, não falo em palavras podres, mas os defeitos dos nossos livros religiosos também. E aí fala, pô, mas se ele... Quer dizer, é uma mistura, é uma confusão muito maior hoje na cabeça do indivíduo. É, eu acho que quanto mais oferta se tem, mais há essa confusão, porque nós ficamos perdidos aí em meio a tantas ofertas de consumo, e aí digo de consumo, como algo voltado à religiosidade. Mas me parece o seguinte, nós temos uma grande... A grande questão, o grande ponto que há, é que há uma alma animal, há um eu animal, um eu instintivo, e um eu voltado às coisas superiores, voltados ao espiritual. Esse eu animal e esse eu espiritual, eles são desde o princípio. Eles não são algo diferente. E o que nós temos hoje, e esse eu animal, ele é voltado à satisfação de desejos, ele é composto de um vazio gigante, que deveria ser preenchido pelo espiritual, pelo eu espiritual, e aí cada um vai fazer essa associação do que lhe cabe. No entanto, hoje, acredito que o que se tem de grande diferencial é que propositalmente os gatilhos desse eu animal são acionados via rede social. E isso faz com que nós sintamos ainda um peso maior nesse vazio, buscando no ter essa satisfação, só que não é esse o lugar ideal. Não são lá que estão nossas moedas, os nossos estão em outro lugar, como diria a Castanheda. Temos que procurar onde estão as nossas moedas. Mas você sabe que agora me veio, o Fletch veio, tem um livro do Esther de Queiroz, Amor e Companhia. E era justamente do... Foi um mal entendido. Na verdade, é uma comédia, mas era um mal entendido. E lá pelo século XVIII, talvez, e aí era um casal todo, ele tinha um sócio, e na verdade o sócio era solteiro, e aí o sócio sem querer tocou na mão da esposa, mas revelou nele os piores instintos dele. E aí você tinha um instinto porque ele tinha medo do que a sociedade falava, então ele chamou o amigo para o duelo. Ou seja, daquela... Agora eu lembrei que teve até um, depois de uma ministérie da Globo, mas eu lembro de ter lido o livro, despertava dentro dele, e ali você via claramente os instintos da sociedade lesboeta lá no século XVIII, o que tinha. Você tinha o falatório, a inveja, o fato de ele ter dinheiro, o fato do sócio ser bonito, o fato da esposa não... Ele não sabe se ela amava ele, olhava para ele. Quer dizer, toda uma... As dúvidas de uma doença e tudo mais. Então, se estamos falando do século XVIII, aí você tem todas essas questões, que vocês estão colocando, então tudo que você é colocado, então você cresce com TV, com isso tudo. E aí, de repente, fala, olha, cria uma rede que pega tudo isso daí e coloca. E aí são discussões, doenças, e aí o lado espiritual, ele fica desgastado, mas as pessoas usam. Sim, sim, porque as pessoas precisam ser resgatadas. E quando a gente mexe nesses gatilhos do eu instintivo, do eu animal, em verdade, a gente turva a nossa visão, a emoção turva a nossa visão, e a gente não tem clareza. E a gente, como se fosse um míope, como se fosse um cego, vai buscando aonde eu me completo, onde eu completo esse vazio que as emoções turvaram, que esses gatilhos acionaram. E a gente encontra aí várias ofertas na internet, desde do consumismo exagerado até esses líderes espirituais que têm, lógico, todos os bons, mas também têm os seus oportunistas, né? Que vão buscar essas ovelhas. E aí a conexão, a conexão que você... E aí é o que eu acho que eu preentendo o livro, quando traz as falas de Platão, ele fala dos estágios, que a gente estava discutindo de odamonia, até que são estágios ali de bondade e tudo mais. Se você pegar a literatura toda no mundo e todas as questões que aí vão ter essa limitação com relação à questão pessoal, à questão espiritual, à confusão, ou do jeito que os caras manuseavam desde lá de trás, e não só no Oriente também tem, mas vamos falar da nossa questão ocidental, você entende que o ser humano sempre está procurando alguma coisa. Ele sempre está em busca de alguma coisa, ele é sedento por alguma coisa. Então ele quer ser um bom cidadão, mas ele tem uma questão de formação toda. Então ele tem conflitos. Ele quer ser um bom profissional, mas ele tem ausências lá de trás. Então a procura de se tornar alguma coisa, e ele precisa mostrar que ele é bom para a sociedade, sempre e tudo. Então é uma mistura. e recorrer à literatura, à filosofia, e também a questões práticas, porque ajudar um... Às vezes as pessoas ajudam, às vezes as pessoas, elas fazem uma ação e vão na rede social para mostrar, porque elas querem ser uma aprovação, que elas são boas. Então, às vezes a pessoa que no silêncio faz essa caridade e tenta se modificar, porque a gente não pode modificar o mundo, a gente nunca vai conseguir. Se você se modificar, já sai satisfeito. Eu acho que essas reflexões são importantes para o que você está falando e tudo mais, porque todas essas pitadas que a gente colocou de rede social, disso e tudo mais, na verdade é uma procura do ser humano. O ser humano está sempre querendo se tornar... Ou seja, o ser iluminado. Tem gente que larga tudo. Larguei tudo e mostra que larga tudo. Tem gente que larga demais e abdica demais. E eu tenho uma entrevista, eu lembro do filho do Einstein, falando, não, minha relação boa com ele. Mas o Einstein mesmo, quando ele entrega os filhos, ele chora, porque ele sabe que ele não é um bom pai. O Einstein é importante para a sociedade. Se você imaginar, o Einstein foi importante para a humanidade. Mas para os filhos ele foi... Depois ele teve uma relação boa, o filho dele foi um dinheiro muito importante. Ajudou a fazer as estradas nos Estados Unidos e tudo mais. Mas será que ele tem essa... Será que ele foi um bom pai? Será que ele foi melhor para a humanidade? Quer dizer, você vê a complexidade desses temas, né? Sim. No fundo, no fundo, isso é uma proposição que a gente traz aqui, uma reflexão que a gente busca à luz dos antigos. Essa, no fundo, nossa, acredito, nossa grande ideia, nossa grande missão aqui é trazer um ponto de reflexão à luz dos antigos em comparação com esses tempos atuais. Trazer algo prático disso para não ficar aquele ranço do que é a filosofia ou a filosofia não presta para nada ou a filosofia é simplesmente uma filosofia política. E não, a filosofia ela presta, ela é trazida aqui a todos e ela serve, sim, de base para a reflexão para os tempos atuais. Não, livros como esse são muito importantes. Na verdade, a filosofia é, na verdade, é quando um ser humano para para pensar. Sim. Então, você não pode abdicar de pensar nunca. Sim. Você não pode... Nunca, nunca. Isso é... Você tem... Você não pode ser. Sem nenhum penduricalho, a filosofia, ela é um olhar. Não um olhar para a vida. E o que é prático na vida, isso é filosofia. Eu acho que a... Talvez não seja o período. Talvez seja daqui a uns séculos. Mas daqui a pouco, daqui a uns séculos, aí o ser humano vai começar a olhar e falar realmente o que esse pessoal pensava. Eu acredito. Porque o mundo está muito rápido e não é um... A gente vai... A gente vive em ciclos, né? O sul vai voltar. Vai. E com os acontecimentos que o mundo estão a ter e nós vivemos e temos um importante que foi pandemia, certamente, essa visão ao passado, quando se pararam... Para você ter uma ideia, Galileu teve que negar que a Terra é arredonda e tudo mais. Passa assim, é isso. E depois vieram agora, depois, confrontar uma ideia do que a Terra era... As coisas voltam, é? É, os terraplanistas. E aí, e o Galileu teve que fechar a boca porque senão ele ia morrer por questões espirituais, religiosas. Quer dizer, então, você vê a movimentação dos grandes e vê como o mundo ultrapassou, mas tem situações que elas perduram. E eles sempre voltam. A gente vê, por exemplo, dentro do Renascimento, um movimento que vai atrás dos gregos para trazer o novo. Então, são movimentos cíclicos e movimentos que sempre vão para avançar. A gente vai para trás para avançar. E você tem uma... O Renascimento acontece depois da peste bubônica. Sim. Onde as pessoas morreram e aí os caras... Não, nós precisamos pensar em voltar lá atrás porque alguma coisa está dando errado. E aí eles voltam nessas questões. Para traçar um novo plano, uma nova meta, um novo... se renasce. Aí você tem a obra gigante nessa época. Sim, a gente tem todos. Todos que vão ali. É um movimento que ele surge e ele vai de arte à literatura. Ele renasce num todo. E a vida é cíclica dessa forma. E esse movimento do ir para trás para poder caminhar, para poder progredir, é algo que a gente vê que aconteceu e que acontece. E hoje acredito que estamos nesse movimento de voltar para poder avançar. É muito importante. Eu acho muito importante. Por isso a gente fez essa reflexão aqui. Se não vai te deixar, a gente vai falar até semana que vem sobre o tema. É apenas aquelas pinceladas do que a gente imagina observando os olhares dos antigos como Platão, que foi bem abordado, para o Platão já fazer essa abordagem com os seus discípulos sobre o T e o C. E aí nós temos ali um período político também de expansionista se não me fala dos gregos e tudo mais. E aí, então, essa reflexão é muito importante e para os dias atuais. Então, essa roupagem, essa nova roupa serve muito para a gente. Eu quero te agradecer. Já estou esperando um próximo debate nosso aqui. Obrigado por ter abrilhantado a gente aqui com essa obra. Eu te agradeço. Obrigada.